No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu me tornei o Ichigo aqui no Minecraft E isso foi uma tarefa muito difícil Então seja todos bem-vindos a Minecraft Bleach Então bora lá rapaziada que hoje eu vou me tornar o Ichigo aqui no Minecraft Sim, isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil Mas eu garanto que eu vou estar conseguindo virar o maior Shinigami de todos Eu preciso fazer essa mesa hollowficada E a única coisa que tá faltando é a hollowficação Que eu consigo fazer com os TP15 E os TP15 você faz com TP10 Ou seja, eu vou precisar de 8 TP10 E eu só tenho esse TP nível 1 Então eu vou precisar de 18 TP nível 1 Mas esses TP eu consigo derrotando as sombras Eu coloco a sombra aqui e já pego um TP E também fácil, é só ficar derrotando as sombras que eu vou pegando TP Mas ao mesmo tempo que é fácil vai ser um pouco demorado Porque eu preciso de 18 dessas sombras aqui E isso vai ser bem chato de pegar Mas é isso que eu vou fazer, vou spawnar de 2 em 2 e vou ficar derrotando pra ir mais rápido Você vai fazer o que? Que susto doido, o que você tá fazendo aqui nesse mundo, Gab? O que você tá fazendo aqui? Esse aqui é o meu mundo Não, esse aqui é o meu mundo Onde eu tô treinando pra ser um Shinigami Não, eu criei esse mundo, cara E eu vim parar aqui, ué Tá, mas o que você é antes de tudo? Eu sou meio que metade-metade É, você é um Full Bridge? É isso aí mesmo Ah, Full Bridge eu também posso ser Você é que sabia disso, né? É, eu acho que você pode É, Shinigami pode ser Full Bridge Tanto que eu quero ser Full Bridge também Eu comecei sendo um, cara Então eu posso ser tanto um Hollow quanto um Shinigami Eu sou incrível Ah, você pode ser um Hollow ou um Shinigami? Bom, olha aqui o que eu fiz Pronto, uma espada Cara A sua espada é muito bonita, tá? Ah, essa aqui é a espada do Ichigo Ela tem poderzinho, viu? É, muito bonita E não precisa quase me acertar aqui também, né? Não, eu não te acertei Eu poderia te acertar Tipo, mas eu não quis, tá ligado? Amei, né? Se você me acertasse Eu acho que eu ia de base Mas, o Crazy Oi Eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara Pode falar, meu bom Como tá funcionando as coisas aqui nesse mundo? É muito difícil? Mano, é muito difícil, cara Tipo, é insano de difícil Mas assim, a cada... Eu acho que 5 de XP Você vai ficando mais forte, tá ligado? É mesmo? Aham, que nem tipo Eu tô com 20 de XP Agora eu tenho velocidade, não sei Força 1 Eu tenho salto turbinado 2 Existência 1 E visão noturna 2 também, tá ligado? Ah, eu não tenho nenhum efeito, cara Eu preciso treinar É, bom Essa daqui vai ser a vila de treinamento Se você quiser treinar aqui Você pode vir treinar, tá ligado? Ah, você mora por aqui? Essa vila agora é minha Ah, então, beleza Eu acho que se você deixar, né? Com sua permissão, senhor Eu vou morar aqui também Senhor nada, mano Pô, eu sou novo, cara Pode morar aqui Eu não sou velho Eu não sou velho Velho é você, mano Ah, cara Tá bom, eu vou treinar, vai Se me permite Eu também vou continuar meus treinamentos aqui, mano Ó, rapaziada Que cara louco, mano O cara invadiu o meu mundo E falou que o mundo é dele, cara Agora eu acho que eu vou jogar Blitz com uma companhia, mano E eu não sei se eu posso confiar nesse cara Então é bom eu ficar forte Criar o ritmo logo E só tá faltando 6 6 TP E eu vou conseguir esses 6 TP já, já, mano É só eu continuar derrotando essas sombras aqui E prontinho, galera Consegui derrotar todos Derrotei até mais do que o necessário Mas eu consegui vários TPs aqui Agora eu transformo tudo em TP 10 Esses TP 10 eu transformo em TP 15 E desse jeito eu faço a hollowficação Agora eu preciso fazer uma crafting table E posso fazer a minha mesa de hollow Prontinho Agora com essa mesa aqui, galera Ih, beleza, eu coloquei ela errada Que isso, eu sou muito burro Eu posso fazer vários modos e várias espadas Tipo essa daqui, ó Olha isso É muitas espadas bem da hora, galera Mas a minha meta é eu conseguir fazer esse modo aqui Eu preciso de alguns TP 10 E uma hollowficação E essa essência branca Eu só não sei de quem dropa a essência branca Mas eu acho que eu vou fazer um pouco o modo história Pra ver se eu consigo pegar a essência branca O problema é que essa minha espada tá quase quebrando E eu vou ter que fazer outra Só que as espadas é bem difícil de se fazer, galera Eu acho que eu consigo fazer essa Hum, essa daqui é fácil de se fazer, hein, galera Essa daqui é bem fácil de se fazer Mas vamos ver a minha próxima missão do modo história Que isso? É um hollow power 120 Calma, eu tenho que derrotar ele Ai, ele é muito forte, derrotei Boa Eu peguei mais uma máscara Eu peguei... Que que é isso? Gerar o eco? Eu não sei Eu acho que eu vou pra longe pra ver o que que é isso daqui, galera Talvez possa ser algo que me ajude Então vamos ali pra longe Tá, eu acho que aqui tá bom E vamos gerar essa coisinha aqui Vai Eu acho que... Nasceu algo aqui na frente Que isso? Que isso? Tem algumas coisas aqui Cara, eu vou tentar explorar ali na frente primeiro Eu posso subir nessas árvores E pegar esses blocos que eu tenho pra subir lá Meu Deus, esse mundo aqui é doido, galera Tá, eu acho que mais um pouco eu consigo chegar lá Bom, e agora vamos tentar pular Ai, boa, consegui Tá, vamos ver o que que é isso daqui, galera Oxi Oxi O que que é esse? Pinho Quinchi 400 de power Será que isso daqui é algo bem difícil que eu não vou conseguir fazer? E aqui ele não fala Nossa, isso daqui é loucura, galera Isso daqui é loucura, mano Eu acho que ele tá valendo comigo Tá bom É você que falou comigo? Sim, sou eu O que que você anda fazendo por aqui? Cara, eu só estou num treinamento Vai embora Vai embora Aqui não é o seu lugar Cara, eu posso tá errado Mas eu acho que aqui é o lugar dos Quinchi, mano Então é bom eu ir embora Senão eu acho que eles vão me derrotar E beleza Estou em outra estrutura Que isso? Nossa, eu não tenho picareta, galera Eu vou ter que quebrar isso daqui na mão Boa, consegui quebrar Oxi Isso daqui é uma vila? Oxi Será que é alguma coisa que faz parte do modo história, galera? Não tô entendendo bem É, eu acho que não tem nem ninguém aqui, cara Só lá em cima Bom, espero que seja Shigami Que isso? É o Shigami Pinho Shigami Power 120 Cara, eu acho que eu vou derrotar esse Pinho Shigami, galera Eu acho que eu vou tentar derrotar esse Pinho Shigami Eu consigo se eu fazer isso daqui, ó Ó, pronto Que? Ele escalou? Como assim ele escalou? Bom, quem arrisca não petisca, né, amigo? Tá, aqui você não escala, né? Mas eu vou tentar bater nele Pronto Ó, ele pula Ele pula Mas, ó, dá pra eu bater Dá pra eu bater Dá pra eu bater Eu acho que eu consigo derrotar, galera Eu acho que eu consigo derrotar Olha isso Peguei ele no covo aqui Não, ele me derrubou Mas eu pulo também Ufa Tá Ele só é forte Ele é forte Eu acho que eu vou bater nele com o meu machado, galera Eu vou bater nele com o meu machado Tá, ele derrubou Oh, ele dá pouco dano Eu tenho Que isso? Ele se transformou Ele se transformou Ah, é uma Farms Ele dropou alguns Reatsu, galera É uma Farms isso daqui Ó, eu não consigo mais derrotar outro Ah, eu vou embora Eu acho que isso daqui é nada interessante, não Mano, eu tô voltando aqui pra minha vila, galera E eu acho que eu tô vacilando, mano Até porque eu posso fazer uma Crafting Table de Essência Eu venho e faço isso daqui Venho com essas minis Essências E faço a Crafting Table de Essência Talvez nessa Crafting Table Tenha a Essência Branca Dito e feito, galera Dito e feito Meu Deus do céu Pra fazer o meu modo Eu preciso dessa Essência Branca aqui E essa Essência Branca Se faz com roloficação Ah, é bem fácil, galera A única coisa que basta É eu ficar fazendo, tipo Esses treinos aqui Esse treino bem bobo, tá ligado? Fazendo esse treino aqui, galera Eu já consigo Fazer a Essência Branca Então é isso que eu vou fazer Calma aí Prontinho, galera Acho que eu consegui o TP o suficiente 21 Agora transforma esse daqui em TP10 E faço tudo de TP15 Boa Eu consigo fazer só uma dessa? Só uma Pra fazer a outra O que que tá faltando? Hum, tá faltando uma máscara E mais dois TP Essa máscara eu consigo Derrotando alguns hollows, né? Então vamos ver se eu posso Spawnar mais um aqui no modo Olha, que isso? Quincy? Nossa, que susto, mano Agora eu tô no capítulo 6 Será que vai aparecer outro hollow? Que isso? Cara, ele é muito forte Ele é muito forte Ah, aqui eu consigo derrotar ele Olha a coisa boa Aqui ele não me acerta E é só eu derrotar ele, mano Ah, beleza Eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui Muito fácil, velho Hollow Julia Menos grande Menos grande Olha o tamanho desse bicho Ontem esse daqui é menos grande, cara Mas eu vou tá conseguindo derrotar ele aqui rapidinho Ai, meu Deus Que coisa feia, hein, Crazy? O quê? Abusando de bugs, né? O que é de bugs? O quê? Ele que tá vindo pra cima de mim Eu só derrotei ele Nossa, não peguei a máscara Ele nem consegue chegar em você Você tem uma máscara meio quebrada pra me trocar? Uma máscara meio quebrada? Ah, hollow máscara quebrada? É Eu tenho seis Urra, você não quer me arrumar uma, não? Cara, posso até te arrumar uma Mas eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode Você tem alguns ferros pra me dar aí? Bora, eu tenho Eu quero com os ferros, cara Tipo... Quantos? Ah, vamos ver aqui Calma aí, rapidão É, quatro ferros Exatamente o que eu tenho Eu troco uma máscara por quatro ferros Aham Ah, então pode ser aqui, ó Toma uma mascarazinha aí, ó Tá aí, ó Os quatro ferros aí Muito obrigado Pô, só uma pergunta também, né? Você tem alguns TP aí também, não? Só pra... De brinde? Alguns TP? É, que você consegue derrotar na Shadow Dummy, ó Ah, eu tenho TP nível 10 Sai daqui Derrota, derrota, derrota ele Derrota A minha espada quebrou, mano Eu tenho uma espada de madeira, cara E aí, você não quer me dar esse TP nível 10, não? É TP nível 10? Ah, eu tenho 19, cara Mano, perfeito É o que eu preciso Ah, tá bom, então Então, cadê? Tropa aí Calma aí, mas Pode ver se você consegue fazer a obessência aqui pra mim Eu nem sei se ela é difícil de fazer Tá, mas qual essência você quer que eu tente fazer? Ah, na real Deixa que eu consigo, tá bom? Você vai... Tá, se você tá bom, consegue Eu consigo Vai lá, então, fortão Eu tô falando que esse cara tá esquisito Tá, mas eu já consegui fazer aqui mais uma essência E talvez eu consiga fazer outra, né? Vamos ver o que eu preciso pra fazer Ah, é TP 15 É só eu transformar em TP 15 Faço aqui alguns TP 15 E faço uma essência dessa Boa Agora, com essa essência aqui Eu crio uma essência branca Pra fazer o meu modo do Ichigo Que, no caso, é esse daqui Eu preciso de mais uma essência branca Nossa, é mó difícil, galera Deixa eu só ver pra fazer outra espada, né? Até porque minha espada tá quebrada Ah, mas é bem fácil fazer essas espadas, galera Vou fazer espada de madeira Vou fazer algumas espadas de madeira Ó, fiz três espadas de madeira E transformo essas três nessas espadas aqui Agora é só eu alcançar algum hollows Ó, agora cadê esses bichos, né? Quando eu quero achar esses bichos Eu nunca acho Mas eles sempre tão me perseguindo, mano Ó, aqui tem alguns NPCs Será que ela fala comigo? Não fala Ah, esse aqui fala, esse aqui fala Ele é um vendedor Ó, ele vende várias coisas, galera Ele troca Hum, é da hora, hein? Ó, ele troca uma essência nível 1 Pula nível 3, cara Ó, a strategy dele é boa, hein? Ó, ele faz uma strategy muito boa mesmo, cara Ah, lâmina de reatsu E também uma lucky block Cara, muito obrigado, véi Deixa eu ver essa lucky block aqui Tomara que venha uma coisa boa Ah, veio só reatsu E tem essa lâmina de reatsu Já dando zero O que essa lâmina faz? Então você dá dano zero Ah, eu já sou um shinigami Calma aí Eu vou ter que derrotar esse bicho aqui Pra pegar a máscara dele Toma Boa Ih, ele não dropou a máscara Aí é complicado, hein? Eu vou ter que derrotar algum bicho que tenha máscara Rapaziada, aqui ele dropa, hein? Com certeza ele dropa Só que eu tô sem minha espada Ah, eu tô com essa espada de madeira Tá, vou pular Sai, sai Ele é forte Mas eu vou conseguir derrotar Ele não dropou Mas ele dropa Vixe, eles não tão querendo dropar a máscara Ah, aquele ali dropa Esse daqui dropa Eu já peguei de você Eu já peguei de você Você não vai me enganar Eu sei que você dropa, fiote Sai aqui, seu bicho feio Eu sei que você dropa Calma Eu vou te derrotar Você pode me dar náusea Eu preciso da sua máscara Boa Eu sabia que ele dropava, cara Eu acho que só uma é o necessário, né? Se não for uma, é duas E ali em cima tem o verdinho O verdinho dropa também Eu já peguei do verdinho Vamos pra cima dele Ah, ele já tá sendo derrotado aqui, ó Eu vou ajudar Boa, dropou, dropou Boa, valeu, mano Muito obrigado, cara Agora é só eu fazer essa roloficação Preciso de duas Boa Passa a essência branca Beleza E pra fazer o meu modo do Itigo Só tá faltando mais uma roloficação Mas ela é bem fácil de se fazer Eu só vou precisar de mais uma máscara quebrada Ai, meu Deus Lá vamos nós Prontinho, rapaziada Quase fui de benzer Mas consegui mais uma máscara Agora eu vou precisar dos TP Que eu consigo pegando esse daqui Eu vou precisar de um total de quatro TP Prontinho Agora eu faço TP10 Com o 10 eu faço TP15 E só fazer a roloficação E agora eu faço um monte de TP10 Que é o que eu preciso E eu acho que desse jeito eu faço a máscara do Itigo Toma Ai, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih, nossa Eu tô com muito reatsu Eu ainda não posso usar Mas é só vir aqui, ó E diminuir um pouco o meu reatsu Eu acho que com 20 eu já consigo Vamos ver Muito ainda Dá Com 0 não dá Vamos ver 2% 2% deu Nossa Eu tô com os efeitos, galera Olha o tanto de efeito que essa máscara me dá, cara Pra evoluir pra minha máscara Só vai faltar Ah, só vai faltar esse TP10 Porque essa alma é muito fácil de se fazer Tanto que eu consigo fazer essas almas Cara, realmente só falta o TP10, mano Vou pegar aqui o TP10 agora Já vou evoluir mais um Não sou bobo Vou ficar fazendo aqui o treino Até pegar bastante TP10, galera Bom, acho que agora dá Deixa eu transformar tudo aqui em TP10 Boa Tenho 4 TP10 Eu tenho que tirar a minha máscara E vamos ver Consigo Nossa Fiz a máscara completa Nível 2 Vamos ver se eu consigo usar essa máscara, galera Ah, é muito reatsu Tá, vamos diminuir Eu tenho que deixar com 5% de reatsu Aí, 5% E... Toma Nossa Agora eu fiquei muito forte Muito forte Meu Deus do céu Olha isso Cara, eu vou muito mostrar isso daqui pro Gabs, galera Eu vou muito mostrar isso daqui pro Gabs E eu acho que esse miserável tá ali, né, mano Porque eu tô vendo algumas movimentações por ali Vamos pular lá É, ele tá aqui Deixa eu salvar ele Toma Eu cheguei aqui tipo o herói dele, tá ligado? Eu acho que minha máscara saiu, galera Tem que colocar de novo Eu perdi os efeitos Vamos lá Ah, você perdeu efeito no quê, cara? Por que você vem roubar a minha missão? Eu não venho roubar a sua missão Eu só vim te mostrar algo muito legal, mano Ah, fala Você conhece o Itigo? Eu conheço Tá, então Ai, eu não tô conseguindo, Gabs Boa, eu sou o Itigo É, você não é o Itigo Você é o Chris Ah, você gostou da máscara do Itigo? É bem bonita, mas você não é o Itigo Eu sou muito forte Você aguenta um tapinha, será? Não, não testa, por favor Não, não, não Não posso testar? Não dou a permissão Você tem quanto de vida? Cara, eu tô com 20 agora Mas eu acho que eu tenho 25 no total Nossa, então eu acho que não vai ser bom testar mesmo? Deixa eu testar, deixa eu testar Na mão, na mão, na mão Tá, vai Toma É, de 26, eu... Deu 10 de dano, praticamente Nossa, se fosse a espada, você não aguentaria, né, cara? É, eu acho que não É, melhor não testar Ô, Crazy, mas calma aí O quê? Posso fazer uma pergunta pra você? Pode Você sabe o que vem na Slug Block? Mano, eu peguei reatsu Muito reatsu Reatsu? É, olha aqui, ó E esse reatsu aqui, eu vou te ensinar Você pode aumentar o seu reatsu, sabe como? Comendo, ó Toma Comendo isso aqui? Não, não, come Isso daí se usa pra craft, é melhor Tá, ó E eu descobri que isso daqui são áreas de treino, tá? Então eu acho que você pode ir lá treinar, demorou? Uh, demorou, demorou, valeu Agora fica aí, mano Que eu vou embora Que eu vou me tornar mais chique Ai, como é, como é Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Pode falar Esse cara vai te bater Calma, calma Toma Você sabe como pega passe substituto? Cara, eu não faço ideia, mano Tem algumas que eu te tenho Tem várias, você vai ter que explorar É, meu Deus Porque, ah, tá bom, vai Eu vou embora, Gabi É sério, eu tenho que ir embora, mano Porque o dever me aguarda, tá ligado? Esse cara é meio maluco